A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Drácula, de Bram Stoker. Narrado por Fabrício Boliveira. Capítulo 15 Registros do Dr. Seward Continuação Por algum momento, uma raiva absoluta me dominou. Era como se Van Helsing houvesse esbofeteado Lucy enquanto viva. Golpiei a mesa e me pus de pé, enquanto lhe dizia Dr. Van Helsing, o senhor está louco? Ele levantou a cabeça e olhou para mim. E de algum modo, a ternura de seu rosto me acalmou imediatamente. Quisera eu. Ele disse. Seria mais fácil suportar a loucura do que uma verdade como esta. Ah, meu amigo, pense. Por que eu daria uma volta tão grande? Por que demorar tanto a contar uma coisa tão simples? Teria sido porque eu odeio e o odiei durante toda a minha vida? Teria sido porque eu desejava infligir-lhe dor? Teria sido porque eu desejava tão targiamente vingar-me da ocasião em que você salvou minha vida de uma morte horrível? Ah, não. Perdoe-me. Falei. Meu amigo. Ele prosseguiu. Foi porque quis ser delicado ao fazer a revelação. Eu sei que você amou aquela moça docíssima. Mas mesmo assim, não espero que você acredite. É tão difícil aceitar de imediato qualquer ideia abstrata que podemos duvidar de tal possibilidade quando sempre acreditamos no não que há nela. É ainda mais difícil aceitar uma verdade concreta tão triste e de alguém como a senhorita Lucy. Esta noite eu provarei o que digo. Ousa me acompanhar? Aquilo me fez vacilar. Um homem não quer provar uma verdade destas. Byron excetuou desta categoria o ciúme. E comprovar a verdade absoluta que ele mais abominava. Van Helsing viu minha hesitação e disse. A lógica é simples. Não a lógica de um insano desta vez. Pulando de moita em moita em um pântano enevoado. Se não for verdade, então prová-lo será um alívio. No pior cenário, não fará mal nenhum. Se for verdade, aí está o pavor. Mesmo assim, o pavor em si ajudaria a minha causa. Pois reside neles certa necessidade de que se acredite. Venha, vou lhe contar a proposta. Primeiro partimos agora mesmo para visitar aquela criança no hospital. O doutor Vincent do North Hospital. Que os jornais dizem ser onde a criança está. É um amigo meu. E penso que também seu. Já que você estudou em Amsterdã. Ele permitirá que dois cientistas vejam o caso. Se não der permissão a dois amigos. Não devemos dizer nada a ele. Apenas que desejamos estudar. E então... E então... Ele tirou uma chave do bolso e a segurou no alto. Então nós vamos passar a noite. Você e eu no cemitério onde Lúcia está. Esta é a chave que tranca a sepultura. Consegui com o fabricante do caixão uma cópia para dar ao Arthur. Meu coração afundou no peito. Pois senti que uma prova ameaçadora se estendia à nossa frente. Não podia fazer nada, porém. Então reuni toda a disposição que pude e falei que deveríamos nos apressar. Pois a tarde já ia avançada. Encontramos a criança acordada. Havia dormido e aceitado um pouco de comida. E no geral estava indo bem. O doutor Vincent removeu o curativo do pescoço dela. E nos mostrou as perfurações. Não havia dúvida quanto à semelhança com as perfurações do pescoço de Lúcia. Eram menores. E as bordas pareciam mais recentes. E era só. Perguntamos a Vincent a que ele as atribuía. E ele respondeu que deveria ser uma mordida de algum bicho. Talvez um rato. Acrescentou, porém, que de sua parte estava propenso a achar que tinha sido um morcego. Dos muitos que há na região norte de Londres. Entretantos inofensivos. Ele disse. Pode haver um espécime do sul de uma espécie mais maligna. Algum marinheiro pode ter trazido um para casa e o bicho conseguiu escapar. Ou mesmo do jardim zoológico. O menor pode ter fugido ou ter sido criado lá por um exemplar vampiro. Fugas acontecem, vocês sabem. Apenas dez dias atrás um lobo escapou e creio que rumou para esta direção. Uma semana mais tarde as crianças não brincavam em health. E em todas as vielas de nada além de chapeuzinho vermelho. Até que surgiu este pânico da mulher biita. E desde então tem sido o tema da farra para os pequenos. Até este pobre coitadinho, quando acordou hoje, perguntou à enfermeira se podia ir embora. E quando ela perguntou por que ele queria partir, ele respondeu que queria ir brincar com a mulher biita. Espero, iniciou Van Helsing. Que quando mandar esta criança para casa, você alerte aos pais para que mantenha vigilância estricta sobre ela. Essas brincadeiras de perambular são as mais perigosas. E se a criança passasse mais uma noite fora, provavelmente seria fatal. Mas, de toda forma, eu suponho que você não vai liberá-la nos próximos dias. Certamente não. Não por uma semana. Pelo menos. E por mais tempo ainda, se a ferida não estiver curada. Nossa visita ao hospital demorou mais do que percebemos. E quando saímos, o sol já tinha se posto. Quando Van Helsing viu como estava escuro, ele falou. Não há pressa. É mais tarde do que eu pensei. Venha, vamos procurar algum lugar onde comer. E então seguiremos nosso caminho. Jantamos no castelo de Jack Stroll. Em companhia de uma pequena multidão de ciclistas e outros clientes alegremente barulhentos. Por volta das dez horas da noite, partimos da hospedaria. Estava bastante escuro e a distância entre as lâmpadas afastadas tornava a escuridão ainda maior, quando estávamos fora do alcance de seu facho individual. O professor tinha evidentemente conhecimento do caminho que tomaríamos, pois sem hesitação, quanto a mim, estava bem confuso quanto à localidade. Conforme avançávamos, encontrávamos cada vez menos pessoas. E por fim nos surpreendemos até ao encontrar uma patrulha da polícia montada, fazendo a ronda habitual pelo subúrbio. Afinal, chegamos ao muro do cemitério e o pulamos. Com alguma dificuldade, pois estava muito escuro e todo lugar nos parecia muito estranho, encontrávamos o túmulo dos Westenhaar. O professor pegou a chave, abriu a porta rangente e deu um passo para trás, educadamente, mas sem se dar conta do que fazia, gesticulando para que eu o precedesse. Havia uma deliciosa ironia na oferta, na cortesia de ceder à preferência em uma ocasião tão medonha. Meu companheiro logo veio atrás e cuidadosamente fechou a porta, após se certificar com toda cautela de que a fechadura não era de mola, caso em que estaríamos em uma situação bastante delicada. Em seguida, ele remexeu a valeta e de lá tirou uma caixa de fósforos, uma vela e a acendeu. Durante o dia, enfeitado de flores frescas, o túmulo já tinha parecido sombrio e funesto o suficiente. Agora, passados alguns dias, quando as flores pendiam frouxas e mortas, os tons brancos amarelando e os verdes acastanhando, quando as aranhas e os besouros haviam retomado sua dominância habitual, quando a pedra descorada pelo tempo, a argamassa cheia de poeira incrustada, o ferro corroído e úmido, o latão manchado e a baça placa prateada devolviam da luz da vela apenas um pálido reflexo, o efeito foi mais tenebroso e sórdido do que poderia ter sido imaginado. Transmitiam a ideia irresistível de que a vida, a vida animal, não era a única coisa que podia morrer. Van Helsing executou o trabalho sistematicamente, segurando a vela de modo a conseguir ler as placas dos caixões e segurando-a de tal forma que as gotas pingavam em pequenas poças brancas que congelavam ao tocar o metal. Ele se certificou de qual dos ataúdes era o de luz. Mais uma busca no interior da maleta e de lá ele tirou uma chave de fenda. O que o senhor vai fazer? Abri o caixão. Você ainda precisa ser convencido. Imediatamente ele começou a remover os parafusos e no fim levantou a tampa, mostrando o forro de chumbo abaixo. A visão foi quase excessiva para mim. Parecia uma afronta tão grande à falecida como teria sido enquanto estava viva, despila de suas roupas durante o sono. Eu cheguei a pegar a mão dele para impedi-lo, mas ele apenas disse Você verá. E mais uma vez, vasculhando a maleta, tirou de lá uma pequena serra de ar, batendo a chave de fenda contra o chumbo e uma pancada descendente rápida que me fez estremecer. Ele abriu um pequeno buraco, o qual era, apesar disso, grande, o suficiente para permitir o encaixe da ponta da serra. Eu esperava que o cadáver, enterrado uma semana antes, liberasse borbotões de gases. Nós, médicos que precisamos conhecer nossos riscos, acostumamos-nos a essas coisas e recuei até a porta. Mas o professor não parou nem por um instante. Ele cerrou alguns centímetros de uma das laterais de chumbo do caixão. Depois cerrou a parte de cima, cruzando a largura, e desceu, cerrando pela lateral oposta. Pegou a ponta da borda solta e a curvou no sentido do pé do caixão. Então, segurando a vela perto da abertura, gesticulou para que eu olhasse. Eu me aproximei e olhei. O caixão estava vazio. Foi certamente uma surpresa para mim, e me deu um choque, considerável. Mas Van Helsing não moveu um músculo. Ele estava agora mais seguro do que nunca de sua posição, e, portanto, encorajado a continuar com a tarefa. Você está satisfeito agora, amigo John? Senti despertar em mim a obstinação argumentativa da minha natureza, enquanto lhe respondia. Estou satisfeito quanto ao corpo de Lucy não estar neste caixão. Mas isto só prova uma coisa. E o que seria, amigo John? Que ele não está aqui. Isto é uma boa lógica, por hora. Mas como você explica que ele não esteja aí? Talvez um ladrão de cadáveres. Sugeri. Alguém da equipe do agente funerário pode ter roubado. Achei que estivesse falando bobagens. Mas ainda assim era a única causa real que eu tinha em mente. O professor suspirou. Ah, bem. Então precisamos de mais prova. Venha comigo. Van Helsing recolocou a tampa do caixão. Reuniu todos os pertences e os guardou na maleta. Apagou a vela. E a guardou também. Abrimos a porta e saímos. Atrás de nós ele fechou a porta e trancou. Entregou-me a chave dizendo. Você pode guardar. É bom que tenha certeza. Eu ri quando gesticulei para que ele a retivesse. Não foi uma risada muito alegre. Estou inclinado a dizer. Uma chave não é nada. Pode haver uma cópia. E de qualquer forma não é difícil quebrar uma fechadura daquele tipo. O professor não respondeu e guardou a chave no bolso. Disse-me então para ir vigiar um lado do cemitério enquanto ele vigiaria o outro. Tomei posição atrás de um teixo e observei sua figura escura se afastando até que lápides e árvores o esconderam da minha vista. Foi uma vigília solitária. Logo depois de assumir meu lugar, ouvi um relógio distante bater doze vezes. Depois uma e duas. Eu estava com frio e irritado. Bravo com o professor por ter me levado para tal missão. E comigo mesmo por ter ido. Sentia frio e sono demais para ser um observador arguto. Mas não com sono suficiente para atrair a confiança em mim depositada. Então, no geral, foi um período tedioso e infeliz. Subitamente, enquanto eu me virava, pareceu-me ter visto algo, como uma mancha branca, movendo-se entre duas árvores escuras, na lateral do cemitério, mais distante do túmulo. Ao mesmo tempo, uma massa escura se mexeu na parte onde o professor estava e rapidamente foi na direção dela. Então, eu também me mexi. Mas precisava contornar lápides e túmulos gradeados e tropecei nas sepulturas. O céu estava nublado. Em algum ponto, ao longe, um galo madrugador cocoricou. Um pouco além de uma linha dispersa de zimbros que marcava o caminho para a igreja, uma figura branca, difusa, passou rapidamente em direção ao túmulo. O túmulo em si estava escondido por árvores. Eu não conseguia ver onde a figura havia desaparecido. Ouvi o farfalhar de um movimento no mesmo ponto onde antes eu tinha visto a figura branca. Ao seguir na direção do ruído, encontrei o professor segurando nos braços uma criancinha. Quando ele me viu, me entregou o pequeno corpo e inquiriu. Está satisfeito agora? Não. Respondi de um modo que senti ter sido agressivo. Você não vê a criança? Sim, é uma criança. Mas quem a trouxe aqui? E está ferida. Veremos. O professor falou e nos afastamos depressa do cemitério, ele carregando a criança adormecida. Ao ganharmos alguma distância, fomos até um conjunto de árvores. Riscamos um fósforo e olhamos para o pescoço da criança. Não apresentava nenhum único arranhão. Nem cicatriz. De nenhum tipo. Eu estava certo? Perguntei, triunfante. Chegamos bem a tempo. O professor respondeu, cheio de gratidão. Precisávamos então decidir o que fazer com a criança. E deliberamos a respeito. Se a levássemos a uma delegacia, teríamos de prestar contas sobre nossos movimentos durante a noite. No mínimo, teríamos de dar um depoimento sobre como a tínhamos encontrado. Então decidimos, no fim, que a levaríamos até a mata de Helf. E que, ouvindo a aproximação de um policial, iríamos colocá-la onde não houvesse possibilidade de que ele não a encontrasse. Depois, voltaríamos para casa o mais depressa que pudéssemos. Tudo se desenrolou bem. Na ponta de Hampstead Health, ouvimos a marcha pesada de um policial. Depositamos a criança no caminho e nos escondemos, observando até que ele a visse e, com a lanterna, iluminasse de um lado a outro. Ouvimos quando soltou uma exclamação de espanto e, em seguida, nos afastamos em silêncio. Por sorte, conseguimos um caleste perto dos Spaniards e rumamos para a cidade. Não consegui dormir, por isso fiz este registro. Mas preciso tentar repousar por algumas horas, pois Van Helsing vai mandar me chamar ao meio-dia. Ele insiste em que eu acompanhe em outra expedição. Já eram mais de duas horas da tarde quando encontramos uma oportunidade adequada aos nossos propósitos. O enterro ocorrido ao meio-dia havia terminado e os últimos enlutados que vagavam por ali se afastaram lentamente, quando, observando com cuidado de trás de alguns amieiros, vimos o sacristão trancar o portão atrás de si. Soubemos, então, que estaríamos seguros até de manhã, se assim quiséssemos. Mas o professor me disse que não precisaríamos de mais do que uma hora, no máximo. Tive de novo aquela sensação horrível de realidade das coisas, diante da qual qualquer esforço de imaginação parece fora de lugar. E percebi claramente os perigos legais em que estávamos incorrendo com o nosso trabalho profano. Além disso, eu o considerava inútil. O trajante quanto tinha sido abrir um caixão de chumbo para verificar se uma mulher falecida, quase uma semana antes, estava de fato morta. Abrir o túmulo novamente parecia agora o pináculo da insensatez. Quando sabíamos, pela evidência da nossa própria visão, que o caixão estava vazio. No entanto, dei de ombros e me calei. Pois Van Helsing tinha um modo todo particular de conduzir as coisas, impermeável a objeções. Ele pegou a chave, abriu a cripta funerária. E mais uma vez, com toda a cortesia, gesticulou para que eu fosse na frente. O lugar não estava tão tétrico quanto na última noite. Mas, ó, como ficou indizivelmente maligno quando os raios de sol penetraram. Van Helsing foi até o caixão de Lucy e eu o segui. Ele se curvou e de novo forçou a chapa de chumbo. Então, um choque de surpresa e pavor me atingiu. Lá estava deitada Lucy, parecendo idêntica à que tínhamos visto na noite anterior ao enterro. Se apresentava, se isso é possível, mais radiantemente linda do que nunca. E não pude acreditar que estivesse morta. Os lábios estavam vermelhos. Não, estavam mais vermelhos do que antes. E um delicado rubor coloria suas bochechas. Isto é algum truque? Perguntei. Você está convencido agora? O professor perguntou em resposta. Enquanto falava, suspendeu a mão e, de um modo que me fez estremecer, puxou para trás os lábios mortos e mostrou os dentes brancos. Veja. Ele continuou. Veja como eles estão mais afiados do que antes. Com isto e isto. Ele disse, tocando um canino superior e um inferior. As criancinhas podem ser mordidas. Você está convencido agora, amigo John? Mais uma vez, minha hostilidade argumentativa foi despertada. Eu simplesmente não podia aceitar uma ideia esmagadora como a que ele sugeria. Então, fazendo uma tentativa de argumentar, da qual, no mesmo instante, me envergonhei, respondi. Ela pode ter sido colocada aqui desde ontem à noite. É mesmo? Sendo assim, por quem? Não sei. Alguém fez isso? Entretanto, ela está morta há uma semana. A maioria das pessoas, nesse período, não teria esta aparência. Para isso, eu não tive resposta. Então, me calei. Van Helsing não pareceu perceber meu silêncio. Seja como for, não demonstrou nem desgosto, nem triunfo. Observava intensamente o rosto da mulher morta. Suspendendo as pálpebras, examinando os olhos, mais uma vez afastando os lábios e analisando os dentes. Então, ele se virou para mim. Aqui está algo que é diferente de tudo o que já foi registrado. Aqui está uma vida dual, que não é como as comuns. Ela foi mordida pelo vampiro enquanto estava em transe, andando no sono. Ah, você se estremece. Você não sabe a respeito, amigo John. No entanto, saberá mais tarde. E em transe, ele podia vir com mais facilidade para pegar mais sangue. Em transe, ela morreu. E em transe, ela está morta-viva também. Então, é nisso que ela difere de todos os outros. Geralmente, quando os mortos-vivos dormem em casa. E aqui ele fez um amplo gesto com o braço, para designar o que, para um vampiro, é casa. O rosto demonstra o que eles são. Mas esta senhorita era tão doce, quando não era morta-viva, que não tem nada dos mortos comuns. Não há malignidade aqui. Veja, isso torna difícil que eu a mate enquanto dorme. Isso gelou o meu sangue. E eu me dei conta de que estava aceitando as teorias de Van Helsing. Mas se ela estava realmente morta, qual era o terror na ideia de matá-la? Ele olhou para mim e, evidentemente, viu a mudança no meu rosto, pois disse, quase com alegria, Ah, você acredita agora? E eu respondi, Não me pressione demais de uma só vez. Estou disposto a aceitar. Como você vai fazer este trabalho, maldito? E o professor explicou, Cortarei a cabeça, Encherei a boca de alho E farei com que uma estaca me atravesse o corpo. Eu me arrepiei de pensar em tal mutilação ao corpo de uma mulher Que eu havia amado. Entretanto, o sentimento não foi tão forte quanto eu teria esperado. Na verdade, estava começando a estremecer na presença daquele ser, Aquele morto-vivo, Como Van Helsing tinha chamado. E a senti certa repugnância. É possível que o amor seja totalmente subjetivo ou totalmente objetivo? Esperei durante um tempo considerável que Van Helsing começasse. Mas ele quedou imóvel, como que absorto em pensamentos. Até que, por fim, ele fechou a maleta com um estalo e falou. Estive refletindo e cheguei à conclusão sobre o que é melhor. Se eu simplesmente seguisse minha inclinação, Faria agora, neste momento, o que precisa ser feito. Mas há outras coisas a considerar, E coisas que são mil vezes mais difíceis E que agora não conhecemos. Isso é simples. Ela ainda não tirou nenhuma vida, Embora seja questão de tempo. Agir agora seria extrair dela para sempre e todo o perigo. Mas talvez tenhamos necessidade de Arthur. E como vamos lhe contar sobre isto? Se você que viu os ferimentos no pescoço de Lúcia E viu ferimentos tão semelhantes na criança no hospital. Se você que viu o caixão vazio ontem à noite E o viu hoje preenchido por uma mulher que nenhuma mudança sofreu. A não ser tornar-se mais rosada e mais bonita Durante a semana transcorrida após sua morte. Se você sabe disso e sabe da figura branca Que na última noite trouxe a criança ao cemitério E ainda assim não acreditou nos próprios sentidos. Como então posso esperar que Arthur, que não sabe nada dessas coisas, acredite? Arthur duvidou de mim quando o afastei do beijo de Lúcia Enquanto ela estava morrendo. Sei que ele me perdoou por eu, ouvido por alguma ideia equivocada, Ter feito coisas que o impediram de se despedir como seria devido. Ele pode pensar que por outra ideia equivocada Esta mulher foi enterrada viva E que pela ideia mais equivocada de todas Nós a matamos Ele então vai argumentar que fomos nós Os equivocados que a matamos por causa de nossas ideias E assim ele será para sempre infeliz Por outro lado, Arthur jamais poderá ter certeza E isso é o pior de tudo Ele irá às vezes pensar que ela, a que amava, foi enterrada viva E isso tingirá seus sonhos com os horrores que ela deverá ter sofrido De novo, ele irá pensar que nós talvez estejamos certos E que sua amada era, afinal, uma morta viva Não, eu conversei com ele certa vez E desde então aprendi muito Agora, como sei que tudo é verdade Mil vezes mais, eu sei que ele precisa cruzar as águas amargas Antes de atingir as doces Ele, pobre coitado, precisa viver esta uma hora Que fará do céu um semblante escuro Depois poderemos agir de uma vez por todas E dar-lhe a paz Estou decidido Vamos embora Você volta esta noite para seu hospício e se certifica de que tudo está bem Quanto a mim, passarei sozinho a noite Neste cemitério Amanhã à noite você venha ao meu encontro no hotel Berkeley às 10 horas Mandarei mensagem para que Arthur venha também Assim como aquele elegante jovem da América Que deu seu sangue Mais tarde todos nós teremos trabalho a fazer Eu acompanho até Piccadilly E lá jantarei Pois preciso estar de volta antes do pôr do sol Então, trancamos a cripta e nos afastamos Pulamos o muro do cemitério O que não foi difícil E nos dirigimos para Piccadilly Bilhete deixado por Van Helsing No hotel Berkeley Endereçado a John Seward MD Não entregue 27 de setembro Amigo John Escrevo isso para a eventualidade de algo acontecer Vou sozinho vigiar aquele cemitério Agrada-me que a morta-viva, a senhorita Lucy Não sai esta noite Para que tenha mais fome na noite de amanhã Para isso vou providenciar coisas de que ela não gosta Alho e um crucifixo E com ele selar a porta da cripta Ela é uma morta-viva recente e terá cuidado Além do mais, essas coisas são apenas para impedir que ela saia Elas não vão prevalecer sobre a vontade dela de entrar Pois para entrar um morto-vivo se desespera E precisa encontrar a abertura de menos resistência Seja qual for Estarei por perto durante a noite toda Do poente até depois do nascente E se houver algo a ser aprendido Eu aprenderei Pela senhorita Lucy ou dela Eu nada temo Mas aquele outro Por quem ela é uma morta-viva Tem agora o poder de procurar o túmulo dela E lá encontrar abrigo Ele é astuto Como sei pelo senhor Jonathan E pelo modo como durante todo o tempo ele nos enganou Quando disputava conosco a vida da senhorita Lucy E nós perdemos E de muitos modos os mortos-vivos são fortes Ele sempre teve nas mãos força de vinte homens Mesmo nós quatro que doamos nossa força para a senhorita Lucy Tudo foi também para ele Além disso ele pode reunir seus lobos e não sei mais o que Então se acaso vier esta noite há de me encontrar Porém ninguém mais Até ser tarde demais Mas pode ser que ele não se aventure no local Seu campo de caça é mais abundante em presas do que o cemitério onde a morta-viva dorme E um homem velho vigia Portanto escrevo isto para o caso Pegue os papéis que acompanham esta nota Os diários de Harker E o resto Leiam-os E depois encontre este grande morto-vivo Corte-lhe a cabeça E queime seu coração Ou atravesse-o com uma estaca Para que o mundo possa descansar dele Se assim for Adeus Van Helsing Registros do Dr. Seward Vinte e oito de setembro É maravilhoso o que uma boa noite de sono faz por uma pessoa Ontem eu estava quase aceitando as ideias monstruosas de Van Helsing Mas agora elas se configuram diante de mim como um ultraja ao senso comum Não tenho dúvida de que ele acredita em tudo Eu me pergunto se a mente dele se tornou de alguma forma desequilibrada Certamente deve haver alguma explicação racional para todas essas coisas misteriosas É possível que o professor tenha feito tudo pessoalmente? Sua inteligência é tão anormal que se estivesse perturbado Ele conseguiria levar adiante maravilhosamente seu intento quanto a alguma ideia fixa Reluto em admitir esta ideia E de fato seria quase tão extraordinária uma coisa quanto a outra Descobrir que Van Helsing estava louco De qualquer forma vou observá-lo com atenção Talvez eu consiga alguma luz sobre o mistério Vinte e nove de setembro de manhã Ontem à noite pouco antes das dez horas Arthur e Quincy foram ao quarto de Van Helsing Ele nos contou tudo o que queria que fizéssemos Mas dirigindo-se especialmente a Arthur Como se nossas vontades estivessem centradas na dele Começou dizendo que esperava que todos o acompanhássemos Pois, ele disse Há uma grave obrigação a ser cumprida ali Você sem dúvida se surpreendeu com a minha carta Ele perguntou diretamente a Lorde Godalmin Sim, de fato, ela me aborreceu um pouco Tenho enfrentado tantos problemas Mas ultimamente que bem Poderia passar sem mais um Fiquei também curioso quanto ao que o senhor queria dizer Quincy e eu discutimos o assunto Porém, quanto mais falávamos Mais confuso ficávamos Neste momento posso afirmar Que de minha parte estou totalmente perdido Eu também Revelou Quincy Morris laconicamente Respondeu o professor Então vocês dois estão mais próximos do começo Do que o amigo John aqui Que tem um longo caminho a percorrer Antes de avançar o suficiente para estar perto do começo Era evidente que ele havia reconhecido Minha volta ao contexto mental duvidoso de antes Sem que eu precisasse ter dito nada Ele se virou para os outros dois e anunciou com gravidade Desejo sua permissão para fazer o que penso ser bom esta noite Bem sei que isto é pedir muito E quando souberem o que proponho que seja feito Vocês saberão E só então o quanto Por isso desejo pedir-lhes que me prometam no escuro De modo que depois embora possam ficar bravos comigo Por um período Pois não posso esconder de mim mesmo A possibilidade De que isso ocorra Vocês não culpem a si mesmos por nada Isso é que é franqueza Quincy interrompeu Responderei ao professor Não entendo para onde isto está indo Mas juro que ele é honesto E isso basta para mim Eu lhe agradeço, senhor Van Helsing falou Orgulhoso Eu me concedi a honra de contá-lo entre os amigos confiáveis E tal endosso Me é muito caro Van Helsing estendeu a mão E Quincy a tomou Em seguida Arthur falou Doutor Van Helsing Não me agrada a ideia De comprar um bacurinho sem conhecer a porca Como eles dizem na Escócia E se sob qualquer aspecto Minha honra como cavaleiro Ou minha fé como cristão Estiver envolvidas Eu não posso fazer uma promessa dessas Se o senhor puder me garantir Que o que pretende Não viola nenhuma delas Dou-lhe imediatamente a minha palavra Embora jure pela minha vida Que não entendo o que o senhor pretende Aceito sua restrição E tudo o que lhe peço É que se você julgar necessário Condenar algum ato meu Que primeiro o avalie bem E se satisfaça quanto a ele Não violar suas reservas Concordo Respondeu Arthur É justo E agora que os puripaleiros Acabaram Posso perguntar o que é que devemos fazer Eu quero que vocês venham comigo E que venham em segredo Até o cemitério de King State O queixo de Arthur caiu E ele falou De um modo surpreso Onde a querida Lucy Está enterrada E diante da confirmação do professor E uma vez lá Entraremos na cripta Arthur ficou de pé Professor O senhor está falando sério Ou se trata de alguma piada monstruosa Perdoe-me Vejo que fala sério Arthur voltou a se sentar Mas percebi Que adotava uma postura ereta E orgulhosa Como quem defende a própria dignidade Houve silêncio Até que ele perguntou E uma vez na cripta Ao que o professor Respondeu Que abram o caixão Isso é demais Arthur gritou Levantando de novo Estou disposto a ser paciente Com todas as coisas razoáveis Mas nesta Nesta Profanação da sepultura Daquela que eu Ele quase sufocou De indignação O professor O olhou cheio de compaixão E disse Se eu pudesse Se eu pudesse poupá-lo De uma só Anguleada Meu pobre amigo Deus sabe Que eu o pouparia Mas esta noite Nossos pés Deverão Percorrer Caminhos Espinhosos Ou mais tarde E para sempre Os pés Que você ama Percorrerão Caminhos Em chamas Com expressão dura No rosto pálido Arthur Olhou para ele E respondeu Cuidado senhor Tenha cuidado Não seria bom Ouvir o que tenho a dizer Assim você Pelo menos Conhecerá a extensão Da minha proposta Devo Continuar É justo Atalhou Morris Após uma pausa Van Helsing Continuou Fazendo um esforço Evidente A senhorita Lúcia está morta Não está Sim Então Nada Pode lhe fazer Mal Mas se ela Não estiver Morta Arthur Se pôs de pé De um salto Meu bom Deus Ele gritou O que o senhor Quer dizer Houve algum erro Ela foi enterrada Viva Ele gemeu Assolado Por tal angústia Que nem a esperança Conseguiu suavizar Eu não disse Que ela estava viva Meu rapaz Eu não pensei Isso Não vou mais longe Do que dizer Que ela pode estar Morta Viva Morta Viva Não Viva O que quer dizer Isto tudo é algum Pesadelo Ou o que Há mistérios Que os homens Podem apenas Sondar E que Com o passar Das eras Podem resolver Apenas em parte Acredite em mim Estamos neste momento Na iminência De um destes Mas eu ainda Não acabei Posso cortar a cabeça Da falecida A senhorita A senhorita Luz Por tudo Que é mais Sagrado Não Arthur Errou Em um ataque De fúria Por nada Neste mundo Eu vou concordar Com qualquer Mutilação De seu corpo Doutor Doutor Van Hels O senhor Me provoca Para além Dos limites O que eu lhe fiz Para que me Torture assim O que lhe fez Aquela pobre Moça gentil Para que o senhor Queira lançar Tal desonra Sobre o túmulo Dela Estará O senhor Louco Por dizer Estas coisas Ou estarei Louco Eu Por ouvi-las Não se atreva A pensar De novo Em tal Heresia Eu não darei Consentimento A nada Do que o senhor Fizer Tenho o dever De proteger A sepultura De Lúcia De toda ofensa E por Deus Vou Cumpri-lo Van Hels Sim Se levantou De onde Estivera Sentado Todo o tempo E falou Muito Sério E firme Meu Lorde Godalmink Também Eu tenho Um dever A cumprir Um dever Para com os outros Um dever Para com você Um dever Para com a falecida E por Deus De ser aos meus olhos Uma longa vida Aniquilar Aniquilará Aniquilará Em primeiro Não era Não era como você O namorado dela Mas apenas Um médico E um amigo Doei a ela Minhas noites E meus dias Antes da morte E depois da morte Se a minha morte Puder Puder fazer Algum bem Agora Mesmo Ela sendo Uma falecida Morta Viva Ela A receberá Da minha Livre Vontade O professor Disse isso Com um orgulho Muito doce E muito grave E Arthur Foi Profundamente Afetado Pegou a mão Do velho E falou Em uma voz Entrecortada Ah É tão duro Pensar nisso E eu não consigo Entender Mas ao menos Irei com vocês E esperarei O canal Narrações Imersivas Agradece Por ter ouvido Mais um episódio Conosco Acompanhe Nossa página No Instagram E fique por dentro De todas as novidades Do canal E se você Vê valor Nesse projeto Considere apoiá-lo Faça parte Da nossa comunidade No Hotmart Até a próxima Com mais uma Narração Imersiva